Este nome é santo Refrigério traz Nome doce que minha alma satisfaz Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Derrama água viva em minha alma Toma minha vida Tome paz e calma E todos os problemas que perturbam minha mente Entrego aos Teus cuidados para sempre Jesus, Jesus, Jesus E cantem ao Pai Ai, 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 ai Vem agora em mim Ó Espírito Santo Toma-me em Seus braços Cura o meu pranto Apaga toda dúvida Ceia e orgulho que age em mim Me atrai ao Seu lado Para sempre Em mim Jesus 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 Cantem ao Pai 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 Santo 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 clamar sempre que precisar nome milagroso que me faz cantar este nome fez minha vida transformar e se o mal vier tentar o seu nome vou clamar ele me socorrerá sei que posso confiar Jesus, Jesus, Jesus todos louvem Jesus 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 e cantem ao Pai 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 Amém.